Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Xande Avião acabou se pronunciando em suas redes sociais logo após rumores de uma suposta treta entre ele e Gustavo Lima, vem entender. Mas antes do meio de um assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora primeiramente ser a bem-vinda ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Pois é rapaziada, como vocês sabem, recentemente Xande Avião foi lá no podcast Podipá onde foi uma entrevista super bacana, ele falou coisas sobre sua carreira que ele nunca tinha falado em lugar nenhum. E uma das coisas que chamou mais atenção nesse podcast, onde Xande Avião também vai falar já já pra vocês que eu vou mostrar foi quando ele falou sobre sua amizade com Gustavo Lima e quando ele acabou falando também que aquele cabelo que ele usava lá atrás era Mega Ré ou seja, não era seu cabelo original. Essas falas repercutiram bastante, mas a que mais repercutiu foi a fala ele falando sobre Gustavo Lima, que Gustavo Lima era um cara mentiroso só que ele tava falando aquilo em tom de brincadeira. Mas, alguns sites resolveram repercutir essas falas de Xande Avião como vocês sabem, tem site, digamos, que leva entretenimento e tem site que só quer levar as fake news, notícias, digamos que polêmicas de uma maneira pra querer queimar o artista e foi isso que fizeram aí com o Xande Avião. Ele sabendo disso, ele resolveu vir a público se pronunciar. Primeiramente, eu vou mostrar as falas que ele falou sobre Gustavo Lima lá no Podipá e eu vou deixar o link na descrição aqui do episódio completo pra vocês assistir e, posteriormente, eu vou mostrar o pronunciamento do cantor. Quem não gosta de tocar na boteca do Gustavo? Ele me dá uma moral da porra, ele sempre me coloca no horário antes dele todos os botecos, eu escolho o horário, escolho qual quero fazer ele faz 26 no Brasil, eu faço 19 com ele. Então, tipo assim, eu nunca fiz show em Porto Alegre eu fazer o boteco do Gustavo pra mim, vai ter essa escolha, a minha pessoa me vendo. Então, é uma mão lavando a outra e os produtos dele que não são tão conhecidos, eu toco no Nordeste também. Isso é uma inteligência muito grande de vocês porque, tipo assim, são amigos que estão fazendo negócio estão ganhando dinheiro junto e, tipo assim, estão se mantendo em evidência vem cá, eu te ajudo, me ajuda lá também. E a gente monta shows também a gente faz um Gustavo Lima, o Zé Vaqueiro e o Natan ou então faz um produto dele que é o Felipe Araújo, o Xande Avião e o Zé Vaqueiro a gente vai juntando os shows no Brasil então isso a gente faz meio que uma gangue uma gangue do bem a gente tem vários produtos Gustavo Lima é o top 1, a gente sabe disso depois vem eu e vai descendo o resto então a gente tem até uma equipe lutando por nós mesmos assim, é bem legal. Que foda essa união. E como que é o Gustavo, cara? Cara, é uma figura. Eu acho que ele deve ser uma pessoa muito foda. Ele é muito bonzinho. É mentiroso pra caralho. Sério? Mente muito. Não, ele mente mesmo, mas mente. Mentiroso? Ele tem prazer em mentir. Safado. Ele fala que pesca pra caralho, não pesca porra nenhuma. Ele fala coisa que não acontece você ficar vendo e acha bonito e acredita. O César Menotti falou a mesma coisa. Ele mente demais, ele mente muito. Falou, nunca pedi nada pra esse corno. Não, e outra coisa, ele é pidão, velho. Ele é pidão. Ele chega aqui e vê teu relógio. Cara, que relógio bonito. Aí me dá aqui, bota no braço. Aí fica ralindo esse relógio comigo, ó. Quer me dar? Aí começa a pedir as coisas pra tu. É tanto que quando eu vou pra casa dele eu vou sem nada. Sem cordão, sem relógio, sem nada. Camiseta lisa. Não, mas assim, é uma figura, é um vencedor. O cara já foi de, ele já foi de ao topo ao lixo. Quando ele estourou, ele caiu aqui, apagou. O primeiro boteco do Gustavo Lima foi lá em Fortaleza pra 500 pessoas. Eu tava no dia. Eu fui pro show, assim, o boteco começou, ele não tava estourado. E ele persistiu. Persistiu, persistiu. O cara é inteligentíssimo. Um ótimo cantor, mas um grande empresário. O cara, ele tem uma visão foda. Ele é empresário também. É demais. Tudo que eu vou fazer, eu pergunto. Gustavo, o que tu acha disso? O que tu acha disso? É uma figura. Gente boa demais. Bebe pra caralho também. Adora um churrasco. É da gente. Mas é mentiroso. 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 Muito. É muito legal isso, chamar o outro de mentiroso. É muito mentiroso. Mentiroso é bom demais. Mô, bora jantar na casa do Gustavo Lima. Vamos me arrumar. Não, não precisa. Chinelo, short. Não bota nenhum relógio caro. Cordão, não vai, não vai. Nada de bolsa, o Gustavo Lima vai pedir. É uma figura. Você fez grandes amigos na música? Fiz. Jorge, Jorge Matheus, Gustavo, quem mais? O Tarcísio do Acordão. Um cara que eu conheço ele há menos de um ano, mas parece que eu conheci ele há 30. Muito talentoso, meu Deus. Aquele cara não existe. Eu não sei o que é. Ele tem uma energia que é fora do real, assim. Eu não conhecia pessoalmente, mas parece que a gente se conhece há 30 anos. Carai, que legal. Tem vários, assim. Tem muitos músicos, amigo. A Ivete. Eu chamo ela de minha madrinha porque a Ivete foi quem mostrou a gente pra televisão do Brasil. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Xande Avião falando em tom de brincadeira sobre sua amizade de Gustavo Lima. Porém, as pessoas distorceram isso aí e colocaram em algumas matérias falando que Xande Avião era abrigado com o Gustavo Lima e tal. E aí ele resolveu se pronunciar, velho. Veja aí o pronunciamento. Semana passada, como vocês sabem, eu estava lá em São Paulo fazendo o Podpar. É um podcast mais estourado do Brasil, ou um dos mais estourados. E tem duas coisas que eu falei lá no Podpar que está dando repercussão gigantesca. Primeira. Eu pensei que todo mundo sabia, gente. Ninguém sabia que eu usava Mega Ré. Tem alguns amigos me ligando e perguntando o que é Mega Ré. Gente, Mega Ré é um negócio... É como se fosse uma peruca, só que é amarrado no seu cabelo. O meu cabelo era um pouco grande, mais ou menos assim, do tamanho do Natanzinho, um pouquinho menor. E eu coloquei Mega Ré para ficar com o cabelo grande. Ninguém está acreditando que eu usava Mega Ré. Gente, aquele cabelo não era meu, era Mega Ré. Juro por Deus, era Mega Ré. Era colocado. De três em três meses, tinha que ir lá no salão fazer a manutenção, dar um trabalho. Meu amigo, que negócio complicado. Graças a Deus, eu me livrei dele. Está aqui meu cabelo, já com dois implantes, mas está aqui meu cabelo. Do jeito que é passeio. O Mega Ré não dá, não. Dá muito trabalho e sim, é verdade. Eu usava Mega Ré. O outro assunto que os Instagrams de notícias, de fofoca estão postando muito. Xande Avião diz que Gustavo é mentiroso. Eu já ri tanto com isso, eu e ele. Gente, o Gustavo Lina me tirou, sabe de qual forma? Em dizer que foi pescar e pescou um peixe de 52 quilos e puxou sozinho na linha. Que viu uma cobra no sítio dele de 40 metros. Ele é contador de causos. Você sabe do filme O Alto da Compadecida? Não tem João Grilo e Chicó? Pronto. Ele é o Chicó. Ele fica contando as histórias, fica ouvindo assim, ó. E no final eu acho que é verdade. Ninguém bota a matéria inteira só para ver se dá uma confusãozinha. O cara perguntou quais foram os amigos que você fez na música. O primeiro que eu falo, Gustavo Lina e Jorge. É os dois que eu falo primeiro, depois eu falo Taciso. Aí os caras botam na matéria. Xande Avião chama Gustavo Lina de mentiroso. Meu povo, melhore. Melhore. Aí o pessoal vai olhar e todo mundo bota embaixo. Quem não tem um amigo assim? Todo mundo. Enfim, mas eu não culpo vocês não. Não culpo vocês que vivem de notícias, de fofoca, de postar isso não. Tem que chamar a atenção de alguma forma, né? Então, podem postar aí que no final sempre a verdade prevalece. E a gente fica rindo aqui. Mas ficou legal, até. Ficou engraçado. Quando você entra no vídeo que você vai ver toda, você vê a maneira que eu falei. Pois é, como vocês viram aí, Xande Avião se pronunciando, falando que aquele ali foi em toma de brincadeira. Porém, ele entende em alguns sites que é o trabalho deles. Mas assim, rapaziada, eu acho que notícias todo mundo tem que passar. Se um artista, se você é famoso, faz alguma coisa, nós temos o direito de postar. Agora, o que eu não concordo é ter que ficar distorcendo as coisas, né, velho? Pra tentar queimar o artista. Eu acho que nós estamos aqui pra passar o que é de mais verídico pra vocês, beleza? Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Deixem aí embaixo no comentário o que vocês acharam aí da fala de Xande Avião, pois seu comentário, ele é muito importante. Um abraço e eu espero vocês a qualquer momento. Tamo junto!